o ato eu sou o vlad oliver bom nós estamos aqui no blender 2.80 na condição default do software ok é muito provavelmente vou apagar tudo que eu tô vendo aqui delete delete é não sei se eu deixo como a câmera vou deixar a câmera também não vou dar um delete vamos apagar tudo ok para dar um shift a e eu chamaram uma icosphere ok por enquanto essa icosphere ela tá em subdivision de sim de dois eu vou passar por uma subdivision de 5 ok meu object também eu vou dar um cheio de múltiplo que eu quero essas multi levinha aqui ok bom antes de começar eu quero explicar pra vocês o que significa isso a moto está inaugurando uma nova série de vídeos que chamam desconexos porque desconexos os desconexos tem a ver com o seguinte vejo eu estou aqui essa aqui é a nossa agenda que a gente vem seguindo durante quase dois anos ok e é tudo todos os que estão em verde aqui são projetos que a gente terminou os amarelo que a gente modificou ou não fez porque fez outra coisa no lugar e está faltando muito fortemente essa legomoto aqui que a gente já começou mas é o que vai terminar provavelmente é o que vai terminar toda a nossa todos os nossos projetos aqui muito bem como eu expliquei para vocês ao o outro já chegou a 99 por cento de toda agenda que a gente deveria fazer com o fim do projeto da shine aqui tá quase acabando falta um vídeo ou dois para fazer algumas considerações finais mas eu vou ter calma para mostrar isso porque eu vou mostrar só pintura do rosto é que que fica faltando bom fica faltando este objeto aqui que é um hard surface que nós vamos fazer no blender então qual é a ideia antes de começar a última etapa o último capítulo ok é do trabalho no no blender e o do trabalho da wat ok nós vamos fazer uma série de vídeos desconexos esses vídeos desconexos eles são só vídeos interessantes que a gente capturou ao longo do tempo para mostrar alguns tipos e tricks do software ok se vocês lembrarem quem tiver paciência de ter nos acompanhado no cinema for de vocês vão lembrar que num determinado momento eu parei o o os training e comecei a fazer uma série de vídeos eu fiz um perfume é fiz um material fiz uma panqueca fiz um material do juliano carneiro enfim fiz uma série de vídeos que eles não fazem o menor sentido entre si cada um aborda um assunto uma coisa completamente diferente mas no na real no grupo inteiro você vai adquirindo um sentido de familiaridade com o software de capacidade de fazer algumas coisas bom isso aqui é bem simples e ele é baseado num trabalho que é este aqui o trabalho do possível procederão é lote salote lote salote procederão e eu chamei de bombom porque tem cara de um bombom aí que um ferreiro e rochê né é este amigo aqui ele vai falar sobre como ele fez alguns dos produtos dele e ele explica é exatamente isto que eu comecei aqui ou seja a gente vem aqui só que ele tem a maneira dele de começar eu dou um gz aqui vou colocar isso aqui bem aqui ok e vou dar um ainda no object mode shift a mesh vou dar um plane ele dá um scale bastante razoável no plane dele ok então é este aqui é o objeto que nós temos bom o que eu pretendo fazer exatamente isso não sei se deixa eu ver já tô em quatro minutos eu não sei se em quatro minutos eu consigo explicar tudo que eu gostaria mas eu gostaria de tentar bom coisas que nosso amigo faz ele vem aqui coloca o background em preto é eu ainda não vou ver porque eu não tenho render aqui quando eu tenho tudo tá preto ok vou manter o sólido ainda porque eu preciso vir aqui no ivy vou passar para o o ipu mas eu por enquanto não vou fazer isso ok simplesmente isso aqui e no object mode shift a mesh plane um segundo plano gz leva o plano lá para cima ok ok e este plano vai ter um material vou dar um new é este material principal 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 aqui ele vai ser um emiter opa cadê meu não sei se eu tô certo aqui principal emissão é emissão pronto emissão esse material é então vamos ver o que que acontece com ele é se eu der um z render aqui z render pronto agora eu tenho uma certa iluminação zinha aqui ok vou dar um z solid novamente porque o que que mais eu queria eu queria fazer eu queria pegar esse objeto aqui dar um scale em x ok e isto vai me permitir que vamos dar um string aqui um 2 por exemplo eu nem me lembro se ele faz alguma coisa desse tipo mas e render render eu tenho esta configuração aqui eu acho que ele não faz vou voltar a dar um aqui ok bom o que nosso amigo faz tem algumas coisas interessantes que eu não ele usa algumas ferramentas que eu não costumo usar ok por isso mesmo acho interessante a gente usá-los ele vem aqui por exemplo view area vertical split e isso aqui é o equivalente ao que eu faço aqui normalmente é para divisão que para a gente poder trabalhar no shader editor ok esse shader editor muito provavelmente ele está mostrando esse objeto aqui e não esse aqui que esse objeto aqui ainda não tem nenhuma vou dar um mil e ele vai vir aqui no esse principal bsdf ele faz isso aqui apaga esse shift ei vou usar um shader um shader glass 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 um shader agora esqueci qual é o shader acho que é um é o que nosso amigo faz é o seguinte é uma vez aqui eu dou um shift a eu dou um shader um shader Glossy ok esse gloss vai me garantir que vejam surface essa essa superfície tem essa cara aqui e o meu roughness vai me permitir que ela seja totalmente reflexiva ok agora vamos fazer o seguinte vamos voltar aqui é no emissão ele faz uma coisa interessante ele vem aqui shift ei acho que no converter blackbody ele coloca o o black body aqui e o black body é ele começa a trabalhar a intensidade da cor em função da temperatura isso aqui é muito interessante eu dou um 800 aqui ela vai avermelhando porque vai perdendo temperatura 3000 não 3003 mil quem ela vai clareando o strength eu posso aumentar o strength aqui é aumenta a intensidade da luz mas a temperatura dela veja 15 mil ela vai azulando ela vai vai de amarelo azulado dependendo da incandescência dessa luz ok só que é muito interessante eu não me engano não sei exatamente qual a luz que torna a coisa mais mas é isso a gente pode fazer uma diferença que ele faz um valor diferente do falou que eu tô fazendo mas não importa bom para a gente não ir é não ficar maluco aqui o que ele faz aqui agora é o seguinte é adicionar algumas variações neste nesta reflexão duas coisas que nosso amigo faz que são bastante interessante se eu clico no objeto aqui tiro cheio de smoothe dele existe a possibilidade cheio de ele ficar todo é quadriculado do jeito que ele está isso aqui não é bom ok outra coisa é o seguinte é se eu vier aqui shift e aí eu tenho vários aqui no shader se eu não me engano é não cheio de não textos esses aqui vou lá e seta seta point já vamos pegar o valor e se eu aplicar no color aqui vocês vão ver que isso aqui eu vou ter essa textura ok isso aqui não seria o mais indicado minha mais indicado talvez seja a gente vir aqui é eu vou aplicar no vector converter onde tá vector um displacement aqui ok e vou tirar o color aqui vamos colocar por exemplo um hate e o displacement no displacement vejam isso aqui é isso aqui é o que acontece ok então se eu mexer a escala eu tenho algumas coisas interessantes aqui se eu mexer nessa escala aqui também ok bom como é que a gente faz para ficar com um desenho bonito como o dele vamos tentar o que nosso amigo faz vejam eu sugiro a vocês que assistam ou possível ao texto que é o vídeo dele ok porque ele mostra coisas muito interessante mas sendo rapidinho aqui o que a gente pode fazer vir aqui no no texture e dá um musgrave texture por exemplo vejam no color no vector vejam o que acontece esta é a ideia ok isto aqui é eu posso mexer na scale desse desses valores aqui ok e posso mexer em em vários valores aqui vejam que vão gerar uma coisa bem interessante bom é nosso amigo tem uma série de delas baseadas nas vários nos vários proceder ok e eu volto a insistir mais uma vez que vocês deveriam assistir o vídeo eu não quis fazer um resultado igual dele ok é exatamente porque a intenção aqui é a gente mostrar o conceito não é mostrar exatamente o mesmo resultado ok bom isso aqui inicia os desconexos eu vou fazer uma série de desconexos para vocês entenderem e sempre baseado num vídeo que eu vou explicar qual é ou seja se vocês quiserem maiores informações sobre isso vocês podem acessar diretamente o vídeo que vão estar vão ser baseados em vídeos todos disponíveis na internet essas coisas aqui por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo